Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer mais uma decoração de bolo para vocês se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o gostei se você gostar do vídeo aqui tem muita receitinha fácil, decoração de bolo para iniciantes, tá bom? se você está iniciando aí na confeitaria, já se inscreve aí no meu canal que aqui você vai achar muitas dicas para você fazer aquele bolo sem muito esforço esse bolinho aí é um bolinho de 20 centímetros, ficou com 9 de altura e o recheio dele é de beijinho eu tenho aí meu chantininho super econômico, tem vídeo aqui no meu canal, vai lá, dá uma olhadinha lá eu explico sobre a textura do chantininho, o que eu uso no chantininho, tá certo? e aí para você que está iniciando aí na confeitaria, eu aconselho que você coloque o chantininho deposite o chantininho no bolo assim com a manguinha de confeitar colocando assim com a manguinha, ela vai facilitar a sua vida na hora de alisar, tá certo? na hora de posicionar a espátula esse bolinho a gente vai fazer uma decoração, tá? de wave cake mas eu vou mostrar para vocês algumas dicas aí de como alisar você vai pegar a sua espátula reta e vai colocar essa parte que eu estou apontando aqui raspando assim na tábua, tá? a forma que você vai pegar a espátula é importante que você pegue de um jeito que fique confortável para você e que você consiga passar no bolo sem arrancar o chantininho, tá certo? só alisando encosta ela bem encostadinha no bolo e vai rodando a bailarina bem devagarzinho nesse momento é interessante ter a bailarina, tá gente? que você estiver iniciando e quiser fazer bolo alisado com a espátula tem que ter a bailarina porque ela ajuda muito eu quero gravar muito um vídeo para vocês mostrando uma técnica que eu fiz aqui quando eu estava iniciando na confeitaria algumas formas na verdade que eu usei para substituir a bailarina mas assim, essa bailarina aí que eu uso mesmo, gente eu já tenho dois anos de confeitaria na verdade já vai fazer três e eu uso ela desde o início lá, gente ela é bem velhinha, mas me suple bem ela é em torno de 30 reais então vale a pena você investir hoje tem bailarinas aí maravilhosas no mercado então assim, se você for dar uma pesquisada, tem bailarina para todo gosto e preço, tá? eu fiz aí um pré-alisamento na lateral é daquela forma que eu expliquei para vocês gente, vai desculpando, o celular desfocou um pouco aí, eu não vi mas logo logo eu conserta aí que eu sempre estou dando aquela olhadinha agora eu vou fazer uma pré-alisagem ali em cima também faltou um pouquinho de xandinho, mas eu vou passando ali com a minha régua lembrando, eu uso régua, régua de colégio mesmo, tá? eu uso essa, eu tenho duas na verdade para me auxiliar aí na lisagem uma rosinha que você já viu aí no início e essa daí que eu amo para fazer o topo, a esquina do bolo eu tirei ali um pouquinho de xandinho, o xandinho que faltou ou que sobrou, né? que tirei ali, eu fui e coloquei no centro ali do bolo para poder ficar bem enveladinho a gente fazer aquela esquina perfeita que a gente ama vou passar aqui minha espátula reta de novo para poder dar aquela alinhada porque o heavy cake a gente precisa estar com o bolo bem lisinho, tá? e olha gente, eu sei que está desfocando, vai me perdoando mas olha essa textura, essa textura ficou maravilhosa para fazer as quinas, você que é iniciante você vai pegar sua espátula, sua régua eu indico muito a régua, né? sou suspeita em falar você vai passar ela bem deitadinha no bolo e se você está com dificuldade, o chantilly ainda está poroso você não está conseguindo acertar o ponto do xandinho você vai lá, molha na torneira sacode para tirar o excesso de água e volta passando no bolo e agora a gente vai fazer nosso heavy cake e a gente vai usar só a pontinha de baixo da espátula a espátula reta mesmo e a gente vai rodando a bailarina com muita calma e paciência, tá gente? e com a mão leve a gente vai subindo e fazendo esse movimento de ondinha até chegar no topo ou até onde você quiser eu quis chegar até no topo e ficou assim se você está iniciando você pode colocar a camadinha mais grossa do chantilly e se deu errado você pode alisar, tá certo? agora com a ajuda de uma colher eu vou fazer esse efeito aí que eu acho que fica maravilhoso no topo do bolo a gente posiciona ali a colher eu gosto de usar a colher molhada e aí eu vou girando conforme eu vou girando a colher vai a mão vai entrando, né? e faz esse aspiral maravilhoso vou fazer pérolas comestível, tá bom? eu pego simplesmente o chocobol branco e coloco um pouquinho de pó perolado aqui na vasilha e sacudo bem pra poder ela ficar bem douradinha e a gente coloca em cima do bolo a gente dá um charme tão especial no bolo se vocês nunca usou usem aí, tá? eu vou colocando assim com muita calma e paciência em alguns lugares que eu quero e já vi mostrando pra vocês o resultado final esse bolo ficou muito delicado a cliente não queria top já comenta aqui embaixo o que foi que você achou um beijo e até o próximo vídeo tchau! 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 Tchau.